Ai que delícia De volta A novinha do Martim Fão descendo até em bar Que relaxa na pica Relaxa na pica Contérmesta na pica Contérmesta na puta T管 ela tem sozinha E's que quando nessa voz Só pra todo renovinha Ela trocou no martins Ensao palli Ai que delicia Uh, 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 uh Uh, 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 uh A novinha do Martins Fondendo até embora Uh, uh, uh Estou esquece Um, uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh E a bola tem sozinha, aqui são meus filhos, filhinha E a bola tem sozinha, aqui são meus filhos, filhinha Ela tocou no martins e saiu pra você tá com amor